E aí Agora Acorda Que risco mãe A gente tem que caçar alimento Caçar alimento? Caçar alimento Eu quero mãe, eu quero caçar alimento Mas como a gente faz isso? Você está preparado? Eu quero, eu quero Você quer caçar alimento? Não estou te ouvindo direito Não Quantos anos você tem mesmo? Você não sabe a idade do seu filho? Você é uma pessoa muito ocupada Você tem que saber a minha idade sua boa Eu não sei Porque mãe tem vários Volta aqui, volta aqui, volta aqui O que foi? Eu tenho que te ensinar Você tem que caçar eles E para isso você precisa ter uma vara Com um alimento Nossa, mas como que eu faço? Não sei, depende muito Você pode pegar eles de outras formas Tipo, os que são carlinhos Você acha que aí é um local seguro? É! Se passar o dinossauro aqui A gente pode ser amigo dele Amigo não, né? A gente mata para comer também Aqui vai fazer fogo Isso! A gente vai ficar quentinha Hum, que delicinha Ah mãe, hoje não O que? Os dinossauros estão lá brigando Acontece muito isso Aqui, a comida está pronta Está ficando escuro, hein? Acho melhor a gente voltar para casa Geralmente vem animais bem mais perigosos Dessa hora Cheiro? Não, mas vai que acontece, né? É melhor a gente ficar aqui dentro Mas, mas, eu estou com muita fome Essa comida aqui é muito ruim Você está falando que gato e mamute é ruim? É ruim, é horrível É a melhor do mercado? Não, não, é horrível É a manga Você não gostou? Tá Eu vou, vou, vou procurar Mas fica aí Ai, eu vou ficar aqui Eu vou esperar a manga, tá bom? Ai meu Deus, um pássaro feio Hã? Tem um pássaro feio lá fora Eu vou ver, eu vou ver Calma aí Pássaro feio Que isso? Foi Esse é o pássaro feio que eu estava falando Meu amiguinho, olha só Aqui, toma comida Ai, mas, mas eu acho que ele gostou de mim Você deu comida para ele? Ele pegou a comida? Sim Nossa Sério? Sim, ele gostou da comida Nossa A gente pode esperar ele botar um ovo e fazer uma gemada Mas a gente vai deixar ele aqui fora? Eu não sei, eu acho que sim, né? Será que ele me segue? Vem com a amiga aí Vem com a amiga aí Vem com ela Não? Não seguiu, não? Não Ele não tá me seguindo Geralmente acontece Que você era feia, gorda, burra E ele vai chorar, ela tem uma corda Quer saber, ele vai com a gente assim Uuuu Aí ele vai com a gente Agora sim Eu quero fazer o seu amigo briga Olha o irmão da fogueira Olha o irmão da fogueira Como fazer a independência do colégio? O chapado, o chapado, o chapado, o palco, o palco Ele tá esquecendo o pulo aqui Então o seu amigo é pra você Tó Que prazer, que o muu, o palco, o palco, o palco Ele é pro bicho 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 Então ele vai ser Jorge o passarinho Ah, Jorge o passarinho Genial Você é genial, bebê Mas acho que eu não vou dormir, não Não? Não? Hum? Mas é perigoso a gente ficar aqui fora Perigoso Perigoso nada Olha o Jorge Eu sei que a gente pode fazer É muito Ah Ai, meu filho Ele tá pra te pegar Mãe, mãe, me ajuda Tá perigoso Quando eu digo pra você ficar aqui dentro, você não me ouve? Mãe Olha só Vamos ver então Só cuidar, tá? Tá bom, mãe Vamos lá A gente vai Ele tá pulando isso aqui de você Ele gosta de mim, ó Ele gostou de você Ai, ai, eu não O que que eu vou... Jorge, o que que você quer? Acho que ele quer carinho Puxa Tá carinho Tá carinho Então, rapaz Ué Ah, tá Vamos lá, mãe Vamos matar esse dinossauro, filho da mãe Tô indo lá Cadê o tio? Aqui, ó Cadê ele? Aqui, ó Ele tá aí Eu tenho pedra pra dar canela Eu acho que eu tenho pedra Tiranossauro! Toma! Eu tenho pedra Merda, pedra Toma, dinossauro! Você matou o tiranossauro! Ah! Não faz isso não, idiota! Nossa, eu vou ser mais chato Você vai ficar me batendo? Eu vou te bater com isso aqui Se você ficar assim, tá? Mas eu não batia Não interessa Eu vou te bater Mas por quê? Por quê? Por quê? Por quê vai servir aqui seu campeão de mim? Eu vou tacar mais perto de você É o quê? Sabe? Sabe? Eu vou embora Não faz nada Sai daquele dinossauro Socorro, dinossauro Dinossauro, socorro Din... dinossauro Mata aí, dinossauro Mata aí Mata aí, mamãe! Ó, dinossauro Tudo bom? Qual vai ser? Ou é? Sai daqui! Ele tá muito chato Eu vou embora Ah! Consegui! Agora eu posso ser livre pelo mundo Ele vai ser amigo Mamãe! 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 Vem cá!